Música Me sinto realizado como todo filho, filho dessa terra porque quando nós vemos o município 0.6 o município no polígono da seca com tantas obras, tantos recursos sejam eles municipais, federais e estaduais mas acima de tudo o que marca mesmo é a força de vontade a força de servir e a liderança do prefeito Tunga aqui mesmo é um equipamento que através do nosso partido democrata nós conseguimos destravar no FNDE um equipamento que vai no fundo chegar a 2 milhões e 200 mil reais entre a construção e o mobiliário é a prova do nosso compromisso com a educação de Iramaia bem, isso aqui na verdade é a realização de um sonho a gente está na educação aqui há mais de 20 anos e a gente sempre sonhou com um equipamento desse graças a Deus hoje chegou o dia de nós realizarmos esse sonho eu queria de antemão parabenizar o prefeito Tunga pela realização desse sonho na verdade a gente acreditava que isso podia até acontecer mas a realização foi muito mais assim de uma maneira fantástica a gente vê a necessidade que nós mulheres temos de trabalhar e muitos municípios não tem uma visibilidade para isso e Iramaia é um dos municípios que teve e é uma obra realmente de exemplo que sirva de exemplo para outros municípios e é uma obra grandiosa é uma creche que vai conseguir atender uma grande quantidade de crianças isso é muito importante para a sociedade para a sociedade de Iramaia para a sociedade de modo geral vejo o empenho do prefeito em trazer o melhor para a nossa cidade e aqui hoje está essa realização que é assim, eu fico muito feliz em estar fazendo parte, como já falei da história do nosso município porque realmente é um equipamento de excelência Iramaia parece que está na contramão porque enquanto a gente vê nas outras cidades fecharem escola Iramaia agora acabou de ganhar dois equipamentos de excelência dois equipamentos maravilhosos lá no novo SEMI com 12 salas e aqui essa creche do Pantanal a creche protita para a gente é um orgulho muito grande a gente se sente acarinhado demais pelo respeito, pela amizade por tudo que ela construiu afinal de contas foram tantos anos dedicados à educação do município de Iramaia e eu me sinto muito emocionada e esse projeto quando eu soube do projeto eu fiquei tão feliz quando o Carine me ligou olha, a gente vai homenagear a sua mãe eu fui no céu e voltei fiquei muito, estou e me sinto muito feliz eu sou franca em dizer que seria para mim eu ia tomar um espanto se isso não acontecesse porque eu confio em Iramaia eu confio na boa gestão e eu sabia que o prefeito Antônio Bastos ele nunca ia deixar de passar de liso porque eu conheço ele e sei que ele é uma pessoa assim muito humano e a professora Tita ela formou cidadãos e tanto é que o ponto final que ela deu como pessoa física aqui na terra ela deu muito bem eu acho que ela ela chegou ao caminho realmente que deveria chegar me sinto muito, muito, muito abraçada hoje é um dia importante para mim que sou morador dessa terra e pude também contribuir em uma data tão especial quanto hoje que é a inauguração dessa creche aqui em Iramaia que sem dúvida nenhuma vai ser algo de importância uma... sem palavras praticamente nesse momento para poder direcionar para essa população que é a entrega dessa grande obra aqui com o prefeito Tunga aqui em Iramaia que sem dúvida vai servir demais à comunidade essa creche em tempo integral que começa hoje aqui estamos fazendo história é um marco importantíssimo para esse município e eu fico muito feliz em poder participar desse momento aqui com a população praticamente é um... tem um agradecer a Deus principalmente e toda a população o presente é de vocês queria aqui agradecer ao prefeito Tunga por esta oportunidade que ele deu não só para mim como filho de Iramaia mas para os nossos colegas também e tantos outros profissionais isso aqui é uma obra de grande porte para o nosso município são poucas no estado da Bahia que chegou a sua fase de conclusão de inauguração como a nossa aqui é a segunda obra desse porte aí obra do FNDE que nós inauguramos em Iramaia o prefeito Tunga está de parabéns quanto a isso toda a equipe tem mostrado um desempenho excelente toda a equipe se empenhou ao máximo possível e com isso nós conseguimos chegar ao final a conclusão da obra e inauguração e agradecer ao prefeito Tunga e também ao deputado Sandro Regis que teve um apoio condicional nesse sentido também o que nós estamos fazendo é dar continuidade a esse mandato a essa gestão que tem um compromisso com a cidade mas acima de tudo com aqueles que mais precisam a nossa palavra é continuar a trabalhar a nossa palavra é de um apoio incondicional de nosso mandato a administração e gestão do prefeito Tunga porque temos a convicção que estamos dando apoio e estamos trabalhando para aquele que eu considero hoje o melhor prefeito da Bahia e aí e aí e aí e aí Tchau.